Comecei a fazer terapia capilar para clientes reais, desde julho passado, após um pré-seminário. Tentei tanto que os vasos sanguíneos apareceram. Achei isso incrível. É verdade, muitos clientes chegam com ombros tensos ou dores nas pernas, pressão alta. Ouvimos muitas queixas diferentes, entre elas, a coisas como essa. Então, começa com uma experiência, né? O importante é entender o que o cliente pensa. Quanto a extrair essas informações, acho que é muito útil. Isso se aplica aos penteados também e aos sintomas de doenças. No fim, não imponho um penteado. É sobre como querem ficar quanto a extrair essas informações. Nessa habilidade específica, percebi que não posso responder sem perguntar. Entendi essa postura. A comunicação mudou por causa disso. Exatamente. Então, não depende só de mim. Passei a pensar nas coisas do ponto de vista do cliente. Às vezes, termina em poucos minutos. Se quiserem levar mais tempo, começamos falando sobre o tempo disponível. E explicamos com base nisso. Para iniciantes, leva mais tempo. Alguns não aguentam uma ou duas sessões. Nesses casos, terminamos em dois, três minutos. Acho que seis coisas foram boas. Sempre quis responder às preocupações dos clientes. Ficava frustrado por não conseguir fazer nada. Me arrependia disso. Percebi que minha família e amigos também estão enfrentando dificuldades semelhantes. Então, é isso que temos aqui. É possível fazer. Sabe, se resolver o problema lá, acho que fica bem mais fácil. Nesse sentido, acho que foi bom. Que tipo de estudo é esse? O que é o essencial? Quer dizer, será que o essencial é realmente viver? Ou será a vida em si? Sinto que estou aprendendo o que é realmente importante. Não é fingir ou fazer de conta. Não é só fazer por fazer. É como o ser humano deveria ser. Como as coisas deveriam ser de verdade. Sinto que estou aprendendo isso de verdade. Meu jeito de pensar no dia a dia. E como lido com o estresse, mudou. No fim, se algo estiver errado comigo, penso que até tive sorte de perceber se algo saiu do eixo. Agora, percebo logo se há algum problema. Então, penso em como resolver o problema. Isso me deixa muito mais tranquilo. Quando alguém tem sintomas ou problemas, comecei a pensar. O que será isso? E quando encontro a resposta, resolvo o problema da pessoa. Passei a agir assim. Ficou muito mais divertido. Foi bom e prazeroso. Quero divulgar essa terapia capilar. Assim, todos ficam melhores. Entendi que isso traz felicidade. Ao espalhar isso mais, se alguém estiver com dificuldades, quero ensinar como resolver.